Imaginem vocês que eu estou aqui há mais de 50 anos no Bom Retiro e só agora vou ter o prazer de assistir no Sesc Bom Retiro um show maravilhoso da Truque Chá de Boudo Truque Chá de Boudo Tá bom, ainda tem mais Tata Aeroplano, que é excelente André Abujanga e Gero Camino Excelente, um maravilhoso Truque Chá de Boudo Espero vocês lá, nos encontraremos com certeza Não, beigale eu já falei E ainda dou a dica de que antes disso vocês podem passar na Menorá que tem um beigale genial, maravilhoso Então, pode comer beigale que é maravilhoso e um refil de fiche saborosíssimo Não, beigale eu já falei Não, refil de fiche eu não falei E aí já começa a ler Agora é só no cachê Agora eu quero o cachê